Esse suplemento trata doenças como diabetes, cancro, AVC, hemoroide, problemas de fígado, pulmões, para quem tem enxaqueca, problemas de coluna, para quem tem problemas de pele, acne, ajuda. Melhora a circulação sanguínea, anemia, gastrite, sonosite, infertilidade, infertilidade masculina e feminina. Para quem nunca teve filho, está aqui esse suplemento, vai ajudar a engravidar. Para quem já teve filho, ficou muito tempo, 8, 10 anos e não está conseguindo engravidar, está aqui este suplemento, este suplemento Agessera. Agessera é um suplemento feito na base de troncos de fruta, suplemento 100% natural, sem efeitos colaterais. Este suplemento que eu estou aqui a pegar, eu estou a pegar saúde nas mãos. Previne e trata mais de 130 doenças, estou a repetir, previne e trata. Para quem não tem, pode tomar para fortificar as células de imunidade. Para quem tem a doença, esse suplemento trata. Saúde em primeiro lugar, e saúde não tem preço. Olha que rejuvenesce, e também trata problemas de pele, acne. Venha comprar, há de ver diferença a acontecer na sua vida, na sua saúde. Em 1960, um jovem que nasceu nesta terra de Gaza, que tinha tudo na vida dele. Era professor nos Estados Unidos da América, era um funcionário nas Nações Unidas, tinha muito taco, tinha uma mulher bem bonita, uma branca, mas deixou tudo para vir salvar Moçambique, não é verdade? Mas, há um pequeno grupo que é o mesmo que está até hoje, porque como não queriam que houvesse alguém que lutasse pelo povo, eles próprios assassinaram o Eduardo Mondani. O que eles não sabiam, é que depois, ia aparecer um neto montanino a favor deste povo, que um pequeno grupo roubou, em 1975, destruiu este país. É por isso mesmo que é uma vergonha, quase 50 anos de independência, uma cidade como esta, como macia, a população nem sequer tem água, nem água não tem. É por isso, você daqui de Gaza, não é Joana, 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 não é Joana. Joana, não é 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 Joana. É por isso que você tem vergonha de dizer que é o quê? Moçambicano. Com o nosso projeto, com o nosso projeto, nós queremos que o moçambicano, ao sair de Moçambique, depois do nosso projeto, pôr a mão na cintura, com orgulho de dizer que eu sou moçambicano. Eu sou moçambicano. Confira neste vídeo mais um discurso forte de Venâncio Mondwani no distrito da Macia, província de Gaza. Durante sua pré-campanha eleitoral à presidência da República de Moçambique, Mondwani, sempre contundente em suas palavras, continua a mobilizar o povo moçambicano com suas propostas e visão de um futuro melhor para o país. Este discurso é mais uma prova de sua determinação em trazer mudanças significativas para Moçambique. Não deixe de assistir e acompanhar de perto essa fase crucial de sua jornada rumo à presidência. Macia! Vocês estão aqui? Se vocês estão aqui, façam barulho! Antes de eu falar qualquer coisa, queria pedir uma salva de palmas para aquele que tem todo o poder nos céus, todo o poder na terra e todo o poder debaixo da terra, que é o Deus de todos nós. Uma salva de palmas. Segundo, queria dizer que tenho um agradecimento muito especial, tenho um agradecimento muito especial, porque desde que comecei a minha campanha, há um grupo que é muito meu fã, que eu vou à esquerda também, vou à esquerda, vou à direita também, vou à direita, vou ao centro também, vou ao centro, aqueles que vestem cor de sangue, uma salva de palmas também para eles, irmãos. Segundo, vim aqui para dizer que já chegou a hora, já não é de um pequeno grupo. Chegou a hora, chegou a hora de recuperarmos o sonho de Eduardo Mondani em 1960. Em 1960, um jovem que nasceu nesta terra de Gaza, que tinha tudo na vida dele. Era professor nos Estados Unidos da América, era um funcionário nas Nações Unidas, tinha muito taco, tinha uma mulher bem bonita, uma branca, mas deixou tudo para vir salvar Moçambique, não é verdade? Mas, há um pequeno grupo, que é o mesmo que está até hoje, porque como não queriam que houvesse alguém que lutasse pelo povo, eles próprios assassinaram o Eduardo Mondani. O que eles não sabiam, é que assassinos depois, ia aparecer um neto montanino a favor deste povo, que um pequeno grupo roubou, em 1975, destruiu este país. É por isso mesmo que é uma vergonha, quase 50 anos de independência, uma cidade como esta, como macia, a população nem sequer tem água, nem a água não tem. uma grande, uma grande, uma grande vergonha, passados 50 anos, da tal independência, só de saberem que, vê alguém, para ir ter, foram ter com os taxistas, ameaçando, as nossas mães, coitadas, que elas, formaram doutores, formaram mestres, formaram engenheiros, formaram ministros, mas a vender no chão, tomate, cebola, hoje, querem ameaçar essas senhoras, porque não podem receber venência mundial. passados 50 anos, passados 50 anos, a maior parte dos jovens, está desempregados, depois, eles vêm, ainda ameaçam, aquela pessoa quer viver honestamente. atingulei na manhã, 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 este país aqui, não pertence a um grupo, que quando olha para Moçambique, parece que ele está a ver, a capoeira da sua sogra, não pertence a ele. Este, este país aqui, não pertence, a um grupo, quando olha para Moçambique, parece que está a ver, o quintal da sua cunhada, não é desse grupo, este país aqui. Este país, pertence a todos os moçambicanos, é por isso mesmo, que nós estamos a fazer essa luta, e eu disse na televisão, e volto a dizer aqui, no governo de Veneno Simolene, vão estar pessoas, que gostam, que amam Moçambique, não vão estar pessoas, porque pertencem ao partido X, ou ao partido Y. o governo de Veneno Simolene, que vem do MDM, que vem do país, só para nos ver, nós afirmarmos nós. porque este país, este país, não é loja de ninguém, este país, não é canteiro de alface de ninguém, este país, é de todos os moçambicanos, é por isso mesmo, que eu continuo a dizer o seguinte, que durante estes 50 anos, quando eles olhavam para nós assim, para os moçambicanos, sabe o que eles pensavam? Quantos milhões nós somos em Moçambique? 30 milhões, não é? Sabe como é que eles olhavam para nós? Como se nós fôssemos 30 milhões da capoeira da sua sogra. Nós somos assassinos, raptores, ladrões, os que desviam o povo, os que roubam o povo, os que humilham o povo, os que roubam o povo, ladrões, assassinos, ladrões, assassinos, assassinos, raptores, raptores, porque agora, eu vou dizer de uma maneira diferente, o MC Trufafá, nós dizemos o que? Salve Moçambique, não é verdade? Salve Moçambique, esse país é nosso! 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 Salve Moçambique, porque meus irmãos, porque meus irmãos, esse país é mesmo nosso. É por isso que eu perguntei, quando cheguei a Chibuto, eu disse a eles, vocês aqui de Chibuto, meus irmãos, porque também, eu também, a minha família, três raízes aqui em Gaza também, eu disse, vocês, meus irmãos, durante 50 anos, ficaram satisfeitos, só de ouvir dizer, que Gaza, é bastião da Frelimo, porque eu acho bastião, não sei? Inchalá, me vai me dizer isso, me vai me dizer isso, a bastião lá, eu não vou fazer nada, 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 eu não vou fazer nada. Depois, o Vale de Gaza é famoso, porque tem areias pesadas, exporta para todo mundo. Eu vou fazer nada, vim! Eu vou fazer nada, eu vou fazer nada. Nós 2оты vamos fazer nada. Então, Gaza é uma das províncias mais pobres do Moçambique. O tal de Bastião é Bastião de Pobreza, é Bastião de Miséria e Bastião para depois vai na multa, vai cair que ele é lá, hoje eu vou nascer o ano, hoje eu vou nascer o ano. Então, meus irmãos, chegou a hora de não só sermos famosos, de ter areias pesadas, de ter madeira, de ter ouro, de ter gás. Nós queremos que essa fama, essa fama seja vista onde? No mata-bicho, no jantar, no almoço de cada um de nós aqui. É por isso que a gente volta a dizer, este país pertence aos moçambicanos, este país não pertence a um grupo, é por isso, você daqui de Gaza, no cuento, Joana, o sucesso é passaporte, fronteira, o sucesso é moçambicano, o sucesso é moçambicano, o sucesso é moçambicano, o sucesso é moçambicano, temos vergonha de dizer que somos moçambicanos, não é verdade? Porque o moçambicano, bacana é lá em gás, bacana é lá em ouro, em quase, mas a paquitina, o cuento, a joção é moçambicano. É por isso que você tem vergonha de dizer que é o quê? Moçambicano. Com o nosso projeto, com o nosso projeto, nós queremos que o moçambicano, ao sair de Moçambique, depois do nosso projeto, pôr a mão na cintura, com orgulho de dizer que eu sou moçambicano. Eu sou moçambicano. Salve Moçambique! Esse país é nosso! Salve Moçambique! Esse país é nosso! Salve Moçambique! Esse país é nosso! Então é isso que nós defendemos. Queremos que o moçambicano volte a ter orgulho de ser o quê? Salve Moçambique! Queremos levantar a cabeça do moçambicano. Não andar com a cabeça virada para baixo, por vergonha, levantar a sua cabeça. Saber que as riquezas do país, você também tira proveito das riquezas. Você tem que saber que, por ser como moçambicano, na escola, na escola, a escola não faz o muro, não é obrigada chamar encarregados de educação, cada encarregado de educação tem que levar um bloco de casa para ele construir o muro da escola. Não queremos mais, não queremos mais um país em que a minha irmã bonita que está ali, depois de ter o seu bebezinho, quando vai para o hospital, está na sala de parto, antes de dar parto, a enfermeira está a dizer dá-la mil, dá-la mil. Não queremos mais isso aí. Queremos acabar com isso. Não queremos mais um governo para você ter emprego no Estado, privado, tem que mostrar um cartão, a mãe tem que pagar 200 mil, 300 mil para o filho ter emprego. Não queremos mais isso aí. Diga lá comigo então. Diga lá comigo. Põe a mão assim no peito. Põe a mão no peito. Diga lá, acabou. Diga lá, acabou. Diga lá, acabou. Humilhação. 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 Roubo. Corrupção. Ladroagem. Assassinato. Ameaças. Ladrão. Imunoso. Raptor. Muito obrigado, Maciã. Ainda, ainda estamos em pré-cobinia. Ainda temos de vir para a verdadeira campanha. É verdade porque hoje acabei de receber uma mensagem muito triste. Sabem qual é que é? Pergunta lá qual é que é. Qual é que é? Pergunta lá vocês qual é que é. Qual é que é? Já perguntavam a dizer que este grupo foi corrompido. Pergunta lá qual é que é. Qual é que é? Ei, agora já saíram, já se libertaram. A mensagem que eu recebi agora, que é mensagem muito triste, é aquilo que eu tinha dito que nós não queremos um país que pertence a um partido. Não foi isso que eu disse? Nós não queremos um país em que você não pode ser livre de escolher quem você quer. Não podemos assim. Nós não queremos. Agora estou a receber notícia de que mandaram uma mensagem para todos os funcionários públicos dizer que presença é obrigatória para o que está a chegar um chefe da Fralimo no aeroporto. É certo isso? É certo isso? Ainda põe lá que é obrigatório. É isso que nós queremos? Diga lá comigo. Acabou! Diga lá comigo. Acabou! Diga lá comigo. Acabou! Acabou! Quero dizer a esses funcionários públicos para aproveitar esta oportunidade, essa convocatória que chamaram... disseram que era o que? Que vem? Disseram que vem um presidente de um partido e disseram que todo funcionário público é obrigatório estar lá. Então eu queria dizer a todo funcionário público para aproveitar desta vez quando ele chegar ser recebido apenas por moscas, apenas. Só por moscas. Obrigado, Márcia. Obrigado, Márcia. Obrigado, Márcia. Márcia! Márcia! Vocês estão aí? Sim, vocês estão aqui fazendo barulho! Márcia! 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 Vocês estão aqui? Sim! Vocês estão aqui fazendo barulho! Estão a ouvir dizer também que os chegos do departamento e do Estado estão a ser obrigados a tirar a contribuição para a campanha do Partido Fralino. Estão a dizer que o valor mais baixo que é obrigatório tirar é 1.500 metagás. Está certo isso? Diga lá comigo! Acabou! Diga lá comigo! Acabou! Diga lá comigo! Acabou! Acabou! Então, meus amigos, nós ainda estamos a caminhar ainda para a campanha ainda devemos vir para a campanha. Mas antes disso, eu quero vos contar uma história. Querem ouvir? Sim! Eu, quando cheguei a Vilanculos a um grupo esse grupo da Cor do Sangue conhecem? Sim! Que veste a roupa da Cor do Sangue conhecem? Sim! O grupo da Cor dos Assassinos conhecem? Sim! O grupo da Cor dos Ladrões conhecem? Sim! O grupo da Cor dos Raptores conhecem? Sim! O grupo dos amigos, dos filhos e dos colegas do Manuel Sain conhecem? Sim! Então, esse grupo... Quando eu cheguei a Vilanculos estava lá com bandeiras também com o Vilanculos Quando fui para a Nha Rime estava lá com bandeiras também em Nha Rime Quando eu fui para a Massinga estavam com bandeiras também lá em Massinga Quando fui para a Zavala estiveram com bandeiras ainda mandaram alguém tentando me dar uma bala Vocês souberam disso? Não souberam? Sim! Agora sabe o que está a dizer? Sabe o que está a dizer? A polícia diz que aquele jovem que foi imobilizado pela minha segurança quando ele estava a tirar a arma diz que o jovem O jovem estava para garantir a minha segurança Faz sentido isso? Faz sentido isso? Faz sentido isso? Diz que terão garantir a minha segurança Com garantir Márcia 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 Marcia, vocês estão aqui ou não estão? Se vocês estão aqui, façam para o mundo. Aquele jovem que tinha uma arma, a pergunta que eu faço é a seguinte. Se eu quiser garantir a minha segurança, por que eles não apresentaram antes o jovem? Se eu quiser garantir a minha segurança, como é que a arma foi arrancada e estava conosco? Se eu quiser garantir a minha segurança, por que quando chegou a altura, viramos à procuradoria, o comandante de Zavala, o chefe das operações, empurraram o jovem e o jovem aqui, fugiu. Sabiam disso? Como é que alguém que garante a minha segurança, quando vamos à procuradoria, foge? Faz sentido isso? Faz sentido isso? Mas quero avisar a eles, a segurança que eu tenho é muito perigosa. É muito perigosa. Hoje, não vamos só arrancar a arma, não apareceram em Zavala. Cheguei a Seixar e também foram para Seixar. Fui para Shibuto, também foram para Shibuto. Ok, sabe o que eu quero fazer agora? Quero experimentar, ir em direção à cadeia. Quando eu chegar na cadeia, desviar eles, entrarem, fechar o arrancamento. Marcia! Vocês estão aqui! Simples estão aqui, façam barulha! E cádi, não é cádi? Cade, não é cádi? Vem cá! José, não é cádi? Vem cá! Cuprinho, não é cádi? Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Luís Noécat, Cunhado Noécat, Ministro Noécat, Polícia Noécat, Soldado Noécat, Soldado Noécat, Juiz Noécat, Ministro Noécat, Presidente Noécat, Casa Noécat, Iambane Noécat, Nampula Noécat, Manika Noécat, José Noécat, José Noécat. Até a próxima, mas queria vos dizer uma coisa, hoje, daqui a pouco, daqui a pouco, às 15 horas, às 16 horas, vamos anunciar para todo Moçambique o novo partido que vai suportar a candidatura de Renato Simondani. Obrigado! Este país é nosso! Este país é nosso! Este país é nosso! Este país é nosso! Você quer parar de sofrer com a ejaculação precoce e impotência sexual? Nós temos a solução para isso. A G0 é um suplemento 100% natural de célula tronco que contém mais de 25 vitaminas. É um produto de regeneração, replicação, rejuvenescimento e restauração das células tronco. Para além de combater a ejaculação precoce e impotência sexual, a G0 vai te ajudar a prevenir assim como tratar mais de 100 doenças. É um suplemento com milhares de clientes satisfeitos a nível mundial. Para mais informações ou adquirir o nosso suplemento, contacte-nos pelo seguinte WhatsApp 87 83 82 659. Fazemos entregas para Maputo e Matola. Enviamos para todo o país um aportador diário. Esse suplemento trata doenças como diabetes, cancro, AVC, hemoroide, problemas de fígado, pulmões, para quem tem enxaqueca, problemas de coluna, para quem tem problemas de pele, acne, ajuda. Melhora a circulação sanguínea, anemia, gastrite, sonosite, infertilidade, infertilidade masculina e feminina. Para quem nunca teve filho, está aqui esse suplemento, vai ajudar a engravidar. Para quem já teve filho, ficou muito tempo, 8, 10 anos e não está conseguindo engravidar, está aqui este suplemento, este suplemento, a G-Cera. A G-Cera é um suplemento feito na base de troncos de fruta, suplemento 100% natural, sem efeitos colaterais. Este suplemento que eu estou aqui a pegar, eu estou a pegar saúde nas mãos. Previne e trata mais de 130 doenças. Estou a repetir, previne e trata. Para quem não tem, pode tomar, para fortificar as células de imunidade. Para quem tem a doença, este suplemento trata. Saúde em primeiro lugar, e saúde não tem preço. Olha que rejuvenesce, e também trata problemas de pele, acne. Venha comprar, há de ver a diferença a acontecer na sua vida, na sua saúde.